Agora um profissional que nem eu vai mesmo tá pagando pra fazer um servicinho desse aqui. Quem faz? Eu mesmo e não economizar. Rapaz, mas o cumpadre é descuidado. Olha onde ele deixa esses fios. No meio da porta. Rapaz. Ô, gente, esse negócio aqui tem dois ferrinhos. Vou botar no nariz aqui. Olha. Ô, gente, ali é três buracos. Será que cabe aqui? Mas ele é três. Aqui é só dois. Vou já testar. Vou ver. Não custa nada mesmo. Olha. Encaixou direitinho. Rapaz, mas interessante. É três. E aqui é dois. E encaixa. Que coisa é essa? Você vai embolar isso aqui e tirar aqui do meio. Cumpadre, reatrapalhado, menino. E aí, meu cumpadre aí? Ó, minha comadrezinha. Sai pra lá, minha comadre. Sai que esse negócio aqui tá dando choque, minha comadre. Eu não tirei nada tomado. Tirou o quê, minha comadrezinha? Não, meu cumpadre. Nada, não. O que você tá fazendo aí? Não, meu cumpadre. Tava jetando, meu cumpadre, mexendo sozinha. Meu cumpadre, ninguém pode mexer. Quem foi? Quem foi? Será que ligou esse negócio lá? Isso aí é bem coisa de menino, meu cumpadre. Meu cumpadre não pode tá mexendo isso aí. Se é um profissional que tá pelo menos por perto, não. Olha, sem luva. É um perigo, menino. Será que você foi um menino, meu cumpadre? Que ligou aqui? Com certeza. Com certeza. Isso aí é a arrumação de menino. Será, minha comadrezinha? Meu cumpadre, um adulto. Não ia fazer um negócio desse daí, não, meu cumpadre. Não tem menino aqui em casa, não, minha comadrezinha. E o menino da rua não entra, não. O portão tava fechado, aberto. Tava o quê, meu cumpadre? Tava aberto. Mas tava encostado, minha comadre. Não tem jeito pra menino, não, meu cumpadre. Menino é bicho ruim, minha comadre. Como é que pode uma coisa dessa? Não tem isso, meu cumpadre. Não sabia que você tava mexendo. Ó, minha comadre, eu tô me tremendo todinho, ó. Pois é. Dá lá, paga. A pessoa quer economizar, não quer contratar um profissional, aí é pior. Não vou mexer mais, não, meu cumpadre. Não vou mexer mais, não. Agora começou um barragem desse negócio aqui. Não, meu cumpadre, deixa que... Não tô mais ligado na tomada, não. Não mexe. Eu garanto. Não mexe ali, não. Não mexe, nem trisque, nem trisque. Deixa eu colocar essa outra pessoa, minha comadre, pra arrumar isso aqui. Fala, meu cumpadre. Nunca ouvi falar, minha comadre, que... Eu falei, eu sei arrumar. Minha comadre, não é trisque, não. Não tá ligado mais, não, que eu desliguei. Como é que é, minha comadre? Não tá ligado mais, não. É perigoso quando tá ligado na tomada. Minha comadre, você foi que ligou na tomada, minha comadre? Eu mesmo. Eu, pra minha cara, meu cumpadre. Você falou bem, né, estante, que tinha ligado. Eu passei, vi uma extensão grande, ligada lá. Eu disse, mas, rapaz, meu cumpadre tem arrumação. Tava ligado, era minha comadre? Tava ligado, aí eu desliguei. Foi, minha comadre. Minha comadre, ainda bem que você chegou, minha comadre. Pra me salvar, minha comadre. Se você não tivesse ligado. E eu pensando, minha comadre, que tava desligada. E daí foi você caducando. Você até quarenta anos tem. Deixa isso aí, eu vou contratar toda a pessoa pra fazer isso aqui. Deixa, deixa. Não, olha, porque eu tô ligado. Minha comadre, bora tomar aguinha ali, minha comadre. Olha, minha comadre. Ainda bem que você chegou aqui em casa, minha comadrezinha. E se eu não desligo? Se eu não desligo, hein? Não fala coisa dessa, não. Você viu o que seria de miolo dessa. Agora você vai fazer a janta pra mim. Pra, pra começar. Hum, não aguento fazer nem... Já tomou um banho. Tem carne aí que eu faço. Tem, tem, minha comadre. Tchau, gente. Tchau, gente.